Enzo no Chelsea? Já esteve mais perto e já esteve mais longe. Fala galera sejam bem-vindos a mais uma notícia. Já são quase 19 horas em Portugal continental, faltam sensivelmente 5 horas e picos para fechar o mercado em Portugal, e menos uma hora para fechar em Inglaterra. E Benfica e Chelsea continuam sem chegar a acordo para a transferência de Enzo Fernandes. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade comente sobre o assunto. O negócio já esteve perto de se fazer, e o jogador, pelas informações de a bola, preparado para avançar para os exames médicos num centro hospitalar de Lisboa, mas voltou a andar para trás, entretanto, por não se conciliar totalmente as exigências do Benfica com a vontade do Chelsea. Os londrinos dispõem-se, como já noticiamos, a pagar 120 milhões de euros pelo médio argentino, correspondente à chamada cláusula de rescisão, mas querem fazê-lo ao longo de alguns anos. O Benfica quer os 120 milhões pagos num tempo curto. As negociações prosseguem, mas quando parecia poder haver fumo branco, os sinais de fumo voltaram a esfumar-se. O que se sabe também é que Enzo Fernandes aguarda em Lisboa enquanto a equipa e Roger Schmidt se preparam, em Aroca, para jogo difícil da 18ª jornada da Liga. Em Portugal faltam, recorda-se, pouco mais de 5 horas para o fecho do mercado. Em Inglaterra, o mercado de transferências fecha uma hora mais cedo, 23 horas desta terça-feira. Vão assim ser horas loucas para os encarnados, para Enzo que tem pressionado para sair, e para o Chelsea que entretanto, ver notícias relacionadas. Transferiu o médio Jorginho para o Arsenal por 12 milhões de euros. Sai o Jorginho, que terminaria contrato no final da época, e é precisamente para esse lugar que o Chelsea é Querenzo.